A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está sozinha? Jaime! Tirei uma fotografia? Estou a ler. Eu não fotografo caras, fotografo rostos. Ela é bem bonita. Imprime bem. O que? As mamas? O que é que eles disseram de mim? Disseram que tu eras linda, doce, intensa, mas que vais ter de trabalhar no teu Instagram. Crianças tão cansativas. A menina acha que a sua juventude e a sua má educação tem alguma coisa a ensinar a uma pessoa da minha idade? É apenas uma experiência diferente. E vocês não têm já experiências diferentes na cama? Nós vamos arranjar o dinheiro de como é que precisamos os dois. Eu vou viver com ele. E tu não tens nada a ver com isso. Porquê acabei? Nos queres tanto mal? Vocês me voaram. São chatos. Arra com isso. Arraga o meu telemóvel. Teste a passar ou quê? Farte partilhar a minha vida com toda a gente. Porquê estupia? Mas não fazes isto. Não... ede claro, não tem nada. Olha...